Música Oi gente, eu sou a Marina, embaixadora de tiras no Brasil e aqui a gente está com a terceira edição do Mundo do Whisky em que durante uma semana a gente está tendo vários eventos de desmistificação e de trazer o whisky para mais perto do Recifense com degustações, aula de coquetelaria, harmonizações com comidinhas para receber os amigos em casa venda, a gente está com 20% de desconto aqui durante toda a semana Música E a ideia é essa, vocês virem, terem um momento gostoso com os amigos, com a família e curtir com os pais, que no domingo, dia dos pais, a gente vai ter algumas ativações especiais espero vocês então Música 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 Música